E essa gemidinha aí É que foi gostoso Aquele resetzinho gostoso É, deixa eu ver isso pra me carregar Nossa, um ladrão Ai, 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 ai Ai Puta que pariu, nossa Caralho, isso foi muito bonito No angulinho Tá lá A mecânica tá quente Opa, 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 opa Ai, 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 ai Acabei de fazer um double reset gostoso aqui Meu Deus São seus olhos Eu fiz o gol usando a... Meu Deus, eu tô jogando demais Puta que pariu Eu fiz o gol usando a cauda Agora Ai, vou ver se... Meu Deus Vou ver se consigo... É, vou ver se... Não sei o gol É, vai, vai É, vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cross map Ah, já errei Caralho, corrigi na última hora Lá no chão, mano Tá uma porra Errou? Ai, 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 viado Caralho, agora a mecânica esquentou Errei a porra do reset Maluco, pensa num reset gostoso de... Nossa, subiu pra caralho essa bola Opa, pode deixar? Caralho, meu reset tá cantando hoje, viado Uh, Pinch? No! Oh, it caught on to me! Tchau! Obrigado.